Deixa eu falar pra vocês, eu estou recebendo aqui no nosso estúdio a nossa querida Karine Barbosa Nogueira. Ela veio hoje pro nosso programa, gente, pra conversar sobre uma organização muito interessante de um projeto que... Tá dando certo, mas precisa da tua ajuda, precisa do teu apoio. A nossa linda Karine tem amor aos pets e, obviamente, tem também aquele cuidado todo especial com os pets de rua. Quando você é uma pessoa que ama os pets e você tem um pet dentro de casa, você zela por ele, né? Você tem amor por ele, mas não é amor só pelo seu pet. Quem gosta de pet é apaixonado por pets em qualquer situação, dentro de casa, fora de casa, com os pets dos amigos, dos familiares, porque ama, ama. E quando você ama o pet que você tem em casa, você fica imaginando, poxa vida, será que o pet que fica na rua tem esse cuidado? Muitas vezes as pessoas vestem essa camisa. Mas, gente, são tantos pets em rua, são tantos pets precisando de apoio. E aqueles que não encontram uma pessoa pra colocar uma comidinha ali, pra cuidar, de repente, pra dar um remedinho. Porque cuidar de pet não é só dar alimento, cuidar de pet também é cuidar da saúde dele. E nem todo mundo cuida, mas tem muita gente que pensa em cuidar, pedindo algo que vai solucionar o problema de muitos pets. E ela já está aqui comigo, com a minha queridíssima Karine. Tudo bem, Karine? Olá, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando desse projeto tão incrível. É a realização pessoal minha. Sempre quis fazer esse tipo de ação. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando. Muito obrigada. Linda e veio pro nosso programa pra falar de uma ação linda também. Eu queria que você me falasse desse projeto. E assim, ela conseguiu uns parceiros maravilhosos, que é a Fuca, Bidu e Nero. Os três são meninos? São pets, são machinhos. São machinhos que nós queremos mostrar pra vocês, que tem dado apoio, sabe como, gente? Incentivando ela a ajudar outros pets. Esse daí é um dos que faz parte desse projeto. Aí é o Fuca? Fuca e o Bidu. O Fuca e o Bidu. E o Nero? Cadê o Nero? Não, ainda não. Nero e o Fug. Esse daí é? É o Fuca. Olha, gente. O Fu. Olha, fazendo festa, né? E esse cabelo? E esse peixe? Não aguento nem esse corte. Mais bem cuidado que eu. Aí sim, o Nero. O Nero. O Nero, o construtor. Por que? Me conta. Aí vocês vão ter que perguntar pro tutor dele. É, deve aprontar todas. Mas olha, eu tô super feliz, na verdade, um projeto interessante que chama a atenção de quem tá em casa e gosta de pet também. Me fala desse projeto. Então, você tirou as palavras da minha boca no começo, que é exatamente isso. Quem tem o seu pet em casa, você fica mais... Você vê aquele cachorrinho de rua e pensa, poxa, o meu cachorrinho tem tanto cuidado em casa, eu mimo tanto ele, eu dou ração, eu dou um brinquedinho, eu dou os remédios, eu dou as vacinas. E aquele cachorrinho de rua ali? Que não é barato. Que não é barato. Tem um custo. Pra tudo nessa vida, que é sobrevivência, tem um custo. Sim. Tem um investimento. E o cãozinho de rua, algumas pessoas passam aquele investimento só com comida. Algumas. E alguns deles têm a oportunidade de comer uma comida saudável, uma ração. Mas a maioria come o que encontra na rua. Sim. Não é isso? Exato. E não só os cachorrinhos de rua. Essa campanha, a gente tá tentando ajudar também abrigos. Que eu não vou se dar nomes pra não me comprometer ainda. Sim. Mas vai ser tudo divulgado nas redes sociais, tá? E pode contar com o nosso apoio. Muito obrigada. Por sinal, não precisa você comentar nomes e tudo, mas assim, às vezes a pessoa, nossa, a gente vê sempre entidades aí que já são assistidas. Gente, é impressionante. Todo dia aparece um novo pet, um novo gato. Sim. Tem condomínios que não aceitam gatinhos, não aceitam cachorrinhos. E aí o que que acontece? Você não pode muitas vezes criar, você não pode muitas vezes cuidar. Você tem que procurar um abrigo, porque você não vai jogar aquele pet fora. Sim. Ele é um ser vivo que precisa de atenção. E aí o que que acontece? Vai pra onde? Pros abrigos. Exato. E todo dia vai chegando mais e mais pets, não é isso? Isso. E tem muitos abrigos, eu já tava pesquisando pra quais a gente vai ajudar. Todos eles é unânime. Estão postando, precisamos de ração, precisamos de remédio, precisamos de itens de limpeza. Eles mesmos estão fazendo as campanhas dele. Até de castração, né? Isso. E vocês estão com esse cuidado todo especial. Você veio no teu coração, veio na tua mente ajudar com esse projeto justamente porque você sentiu na pele e observou. Acredito que você começou a analisar e observou que tem muitos pets na rua, né? E doentes. Não, é demais. Eu sou coraçãozinho mole. Eu vejo um cachorro na rua, por mim eu levava tudo pra casa. Infelizmente meu pai me botaria pra fora de casa. Mas essa é a questão, você gosta, mas nem todo mundo gosta. Isso. E aí eu ajudo da forma que eu posso. Sim. A meu Dog in Fit, a minha loja, ela me dá uma certa visibilidade, então eu uso esse meio que eu tenho pra ajudar. Muito bom. E eu vi que você tem uma preocupação nesse teu projeto, que é arrecadar não só alimentos como também remédios. Isso. Remédios, itens de limpeza e cestas básicas até pros cuidadores. Eu andei conversando com alguns e uma coisa que me mexeu muito, que eles dizem que às vezes tem meios que falta comida até pra eles, porque o dinheiro é tão pouco que eles usam o dinheiro deles pra comprar ração pros cachorrinhos. E não só cachorrinhos, quem quiser doar comida, dinheiro, comprar gatinhos também, mais do que bem-vindo. A gente ajuda todo mundo. Muito bom. E eu gostei, porque apareceu aqui, ó. Os pontos físicos de arrecadações serão feitos entre os dias 15, né, de março até o dia 1º de abril. 1º de abril, isso. Meu Doguinho Sem Fome, uma campanha de arrecadação. Olha, ração, remédios, brinquedos, produtos de limpeza, cestas básicas, aí pode entrar também no Pix, né? Isso. Que é 86999526611. Na verdade é 869. 8699526611. Pronto, que podem entrar em contato com você. E lá na rua Benjamin Batista Vermelha, 1613, e pode combinar o horário, porque você também tem outras tarefas. Isso. Nós temos três pontos físicos já de arrecadação, que é os endereços que estão passando aqui atrás. Tem o telefone de todo mundo, passe a combinar o horário. E nós temos uma novidade aqui de primeira mão também, sabendo agora de primeira, ainda nem foi divulgado, mas o Pet Shop Somos Um também se ofereceu pra ser um ponto de arrecadação. Então, quem estiver por lá, quem estiver com seu doguinho banhando por lá ou na clínica veterinária, pode aproveitar e deixar por lá também, que eles estão recebendo. Muito bom. Inclusive, eu aproveito esse momento teu, especial, desse projeto maravilhoso, que já aconteceu. Já deu certo. Ainda que as pessoas que também puderem doar coleiras, sabe? Porque assim, gente, tá tudo muito caro e você pode ajudar. É verdade. De repente, a gente vê vários pets que podem ser ajudados de rua, mas tem várias pessoas que estão com seus pets e com condição muito mínima. Muito mínima. Eu acho muito legal isso, porque tem pessoas que estão tendo dificuldade de se alimentar, mas não deixa de alimentar o pet que tem em casa. Exato. Não é isso? É uma coisa muito interessante que eu digo que, não sei se você conhece a loja Meu Doguinho Fit, mas o carro-chefe da loja são picolés, picolés naturais pra cachorro. E aí eu digo, gente, você dá um picolé desse pro seu cachorro, isso é um luxo. O seu cachorro, ele tem o mínimo e você tá dando a mais pra ele, porque você gosta, que você cuida, você quer mimar ele. Mas tem cachorro que não tem nenhum mínimo, que não tem uma vacina, um remédiozinho pra verme, pra carrapato, não tem o que comer. Então, eu aproveitei essa visibilidade que a loja me deu. A gente bateu mil seguidores agora também. Então, aproveitando essa visibilidade pra fazer um pouquinho do bem, compartilhar um pouquinho desse amor. E a gente fica feliz e a gente, com certeza, abre as portas do bom dia pra que as pessoas possam ajudar você nesse projeto. E quando você tiver muitas arrecadações que tiver dado certo, que vai dar, avisa pra gente, tira fotos, mostra pra gente pra gente divulgar aqui. Sim, senhora. Ah, uma coisa interessante, acho que é bom falar que todas as rações, pics, tudo que tá sendo dado, vai ser feito uma prestação de contas no final, tá? Vai ser tudo gravado, vai ser tudo compartilhado, é tudo bem transparente, tá? Ninguém vai esconder nada de ninguém. Vocês vão ter total ciência de onde tá indo o dinheiro que vocês estão doando, pra onde tá nessas rações que vocês estão deixando. Muito bom. Quero agradecer pela sua presença, tá bom? Karine Barbosa, dando aí a oportunidade de você ajudar outros pets, principalmente de rua. Porque a gente sabe que as doenças estão aí e não afetam só o pet, não. Afeta também, muitas vezes, a pessoa que tá aí andando por algum lugar, por essas ruas aí. A gente precisa cuidar das pessoas também. Cuidando dos pets, estaremos cuidando das pessoas. Muito obrigada, tá? Ah, eu que agradeço. Mais uma vez no Instagram? Arroba meu doguinho fit. Muito bom, gente.